Na tarde desta sexta-feira, 26 de outubro, um carro branco foi abandonado em frente à Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Os alunos que assistiam a uma aula pública sobre fascismo estranharam o veículo quando uma professora se aproximou e constatou que havia um homem morto dentro. A polícia investiga o caso desde o início da tarde. A aula pública sobre a democracia e o fascismo estava acontecendo em frente à Faculdade, quando depois de um tempo um carro que estava aparentemente estacionado, o motorista de ônibus relatou para a gente da Faculdade que tinha uma pessoa desfalecida nesse carro, depois disso foram acionadas as autoridades para verificarem o que tinha realmente acontecido. A aula foi brevemente interrompida e depois ela seguiu no vão central da faculdade. Marcela, diretora do centro acadêmico, também contou sobre a visita do TRE à faculdade na quinta-feira, após os estudantes estenderem uma faixa contra o fascismo. A gente estendeu a faixa, uns 10 minutos depois o TRE apareceu aqui num carro do TCE, saiu um agente do TCE mesmo, saiu um agente do TRE e tirou foto da faixa e foi embora no carro. Não voltou ninguém. Aí o nosso procedimento foi entrar na sala do CACO e retirar os documentos que a gente tem históricos, porque a gente teve relatos de que em sindicatos o TRE entrou e recolheu esses documentos também, dizendo que era propaganda eleitoral. E a gente ficou preocupado, porque os documentos do CACO são documentos históricos, muito importantes para a instituição, então a gente só recolheu isso mesmo e de resto a gente deixou a faculdade da forma que ela estava, até porque a gente não teve nenhuma ilegalidade aqui dentro. Brando, estudante do quarto período de direito, falou sobre os episódios que têm conturbado a semana dos alunos. É muito estranho, muito pernicioso imaginar que um lugar que historicamente nunca aconteceu esse tipo de coisa, seja hoje palco de um acontecimento como esse. É notório que o Tribunal Regional Eleitoral vem autuando universidades em todo o país, por conta de supostas campanhas eleitorais, tolindo um direito de liberdade. A única posição que a universidade ou que o centro acadêmico tem que tomar é de repúdio à violência, de repúdio a todo e qualquer forma, de ato que atende contra a vida e contra o patrimônio das pessoas e também contra a democracia. Afinal, nós estamos num processo conturbado e, assim, depois do final das investigações, é que nós vamos poder, com o distanciamento necessário, saber qual é a relação direta, até simbólica, desse corpo que tem sido encontrado aqui em frente a uma universidade que sempre prezou pela luta democrática e pela salvaguarda dos direitos individuais. Apesar de alguns professores cancelarem suas atividades, as aulas seguem ocorrendo normalmente na Faculdade Nacional. Continuaremos acompanhando o caso e traremos novas informações em breve. Eu sou Júlia Senna, direto para o TJUFRJ. Eu sou Júlia Senna, direto para o Rio de Janeiro,